Olá pessoal, voltamos aí direto da VTX Day, estou aqui com a Carolina Soares da foto.com, que participou agora há pouco, na verdade trouxe um debate super interessante relacionado à experiência do consumidor, que fez um link bem bacana com a questão da transformação digital que a gente vem falando muito no Digitalks, né? Carolina, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes de gravar, é que a gente fala de transformação digital e muita gente tem um foco ali no tecnológico e acaba esquecendo que tem um lado humano muito importante, né? Como que isso atrapalha para quem não consegue enxergar esses dois lados caminhando juntos? Qual que é a dificuldade de quem não vê isso também na hora de implementar uma transformação digital? Legal, a transformação digital, ela vem acompanhada de pessoas, de experiência das pessoas e do consumidor. Se a gente não estiver preparado para trabalhar com a geração nova que vem aí, tanto de consumidores, quanto de funcionários e pessoas, a transformação digital, ela é um meio, ela funciona, a gente precisa de tecnologia, é essencial, mas são as pessoas que vão executá-las, as pessoas que vão entregar o bom material, que vão entregar uma excelência no atendimento, que vão entregar o processo funcionando. Então, se a gente não tiver pessoas alinhadas junto com essa transformação, e operar os dois pilares na excelência, a gente tem uma chance de não conseguir chegar nessa transformação digital, porque a transformação digital, ela é relacionada às pessoas, o que as pessoas querem ver, o que elas querem consumir, o que elas querem presenciar, elas querem experimentar tudo em todos os lugares, fisicamente, na internet. Então, a gente tem que preparar os nossos colaboradores, preparar as nossas pessoas para aplicar essa transformação de uma maneira ampla e prática e fácil também, né? É, foi essa a mensagem principal do painel? Qual que foi a mensagem principal? Foi, foi essa. Se você conseguir trazer algumas dicas, eventualmente, que vieram também dessa mensagem principal, fica à vontade. É, a gente abordou, assim, todo mundo fala muito de tecnologia, de processos, de boas práticas, o que é essencial, eu acho que é importantíssimo, eu sou uma pessoa de TI, mas a gente esquece de falar dos humanos. Como os humanos estão preparados para usar esse sistema, para aplicar essa regra, essa métrica, esse processo, esse procedimento, esse engajamento? Eu fiz uma provocação no painel, eu perguntei assim, vocês têm ideia de como os seus funcionários percebem a sua empresa? Porque isso é importante, se meu funcionário não está engajado, como ele vai vender bem o meu serviço? Então, a ideia é que a gente una os pilares, tanto tecnologia quanto pessoas. Você citou aí o público interno, né? Sim. Você falou, né, de ele estar preparado para vender, qual é a importância dele? Como que esse público interno está realmente linkado a uma transformação digital? O que os executivos, eles precisam fazer, ou ficar de olho, para ajudá-los nesse processo que acaba tendo uma grande parte de cultura, né? Acho que, primeiramente, trabalhar a cultura empresarial. Se você tem uma cultura forte, com conceitos fortes, facilmente as pessoas entram na sua energia, elas aplicam aquilo que você faz, nada que é a história do bom exemplo, né? Então, se uma empresa tem uma cultura forte, se ela construiu pilares pensando como consumidor no centro do negócio e estudando bem a jornada do cliente, ela consegue aplicar isso de uma maneira muito simples. Muito simples, não, né? Requer, a gente tem costumes, hábitos, precisa mudar isso, precisamos mudar. Mas esses executivos que estão olhando para isso, o primeiro passo é se preocupar. Se eles estão preocupados, eles vão conseguir, com certeza. Perfeito. Tem algo a acrescentar de alguma coisa bacana que os próprios, você falou que foram três executivos contigo, né? Que eles também disseram que possa complementar para a gente finalizar aqui, não? Sim, a gente recebeu a Rehap, a Schneider e a Pharmax, que são indústrias completamente diferentes, com cenários brinquedo, farmácia e elétrica, né? Sim. Todos eles estão colocando o cliente no centro do negócio, isso é essencial, independente do seu nicho de mercado. Todos nós somos consumidores, as pessoas que estão nos assistindo estão consumindo o nosso conteúdo. Sim. Você está consumindo, enfim, todo mundo está trocando. E é legal ver essa percepção, então eu acho que a Rehap está passando por isso, todo mundo está passando por isso, pensando em sobrevivência também, né? Eu tenho um estúdio fotográfico, que é a foto.com. Quando o cliente chega no meu estúdio, eu preciso que ele seja atendido de uma maneira excelente, porque o meu mercado é super competitivo, é muito fácil ele me trocar. Então se eu não atender ele com excelência, fazer com que ele se sinta acolhido, que o material dele fique legal, que ele sempre lembre de mim como um sentimento bom, eu não consigo manter com o meu negócio futuro. Então eu acho que essa foi a principal mensagem que todo mundo quis passar ali, foi bem bacana. Transformação digital linkada à experiência do usuário, né? Exatamente, exatamente. A gente falou muito de era da experiência, acho que um, dois anos atrás no Digitalks, como mote anual. Sim. E aí você vai percebendo como todos os sistemas, na verdade, eles estão entrelaçados, né? Exatamente. Tudo com foco numa transformação digital, pensando de uma forma geral, né? Elas não se relacionam com pessoas, né? Exato. Elas não se relacionam com sistemas, então elas abandonam uma pessoa. Então se a gente consegue fazer esse link apoiado num sistema forte, com a informação fácil, né? Porque você tem informação ali te entregando, ela é seu suporte. Exato. Sem suporte você não consegue ter excelência. Então eu acho que é uma ação conjunta, são dois pilares essenciais. Perfeito. Carolina, obrigada. Obrigada a você pelo convite. E a gente continua aqui no Vetex. Obrigada. Obrigada.